Boa noite a todos. Eu peço a vossa indulgência para fazer um improviso aqui. Nós temos um convidado especial na sala e, apesar de eu realmente ter recebido este convite para apresentar o convencedor desta noite, eu quero ceder a minha vez a um amigo de Angola, ao Ministro da Cultura e da Informação do Cabo Verde, que está aqui connosco. Quero convidá-lo para vir aqui ao palco, agora. Angola e Cabo Verde, povos irmãos, e esta irmandade, uma vez mais, hoje é cimentada neste palco, nesta gala, com este gesto demonstrado pelo nosso Ministro da Comunicação Social, a prestigiar o ilustre convidado com este momento de anunciar o vencedor do topo dos mais queridos. Bom, assim também eu evito marcas com os perdedores. Boa noite, Luanda. O vencedor do topo dos mais queridos, edição 2019. O vencedor, com um total de 8.593 votos, o que representa 24.3% dos votos escrutinados, o vencedor do topo dos mais queridos, edição 2019, é... Yannick Afromane, Afromane. Yannick Afromane, vacongo, o vencedor da edição 2019, do topo dos mais queridos. momento de festa, momento de emoção, momento de muita alegria. Yannick leva para casa um cheque no valor de 2 milhões de quanzas, uma estatueta e um certificado. momento da fotografia. Yannick, Angola quer ouvir algumas palavras suas. Yannick, o grande vencedor... Yannick está muito emocionado, está a chorar e tudo, não é preciso tirar os óculos. E aí, depois... Yannick, o grande vencedor da edição 2019, depois de muita luta, estamos aqui. Obrigado, obrigado aos meus amigos que participaram na música. Obrigado a todos que votaram. Viva o rap. Este prêmio eu dedico a todos os bacongos, a todos os solanos e a todos os angolanos. Muito obrigado a eles. Muito obrigado a eles. Muito obrigado a minha família. Obrigado a todos. Fundo do coração. Yannick, a formena, o grande vencedor... Yannick, a formena, o grande vencedor... Yannick, a formena, o grande vencedor... A professora do coração... Que a formena, o grande vencedor do coração... A todos nós que podem não sermos... O grande vencedor algo que Deus nos acompanha. Que a sorte de compartilhar o nosso trabalho.